Canal Pretz FC no YouTube para falar do Palmeiras. Grande vitória sobre o Auali do Egito, 2x0 na semifinal do Mundial de Clubes e uma vitória absolutamente segura, tranquila, do ponto de vista defensivo, de criação de jogadas e ofensivo também. O Auali em nenhum momento foi superior ao Palmeiras. Melhorou, é claro, no segundo tempo, mas o Palmeiras muito seguro. Fez 1x0 com o Rafael Veiga na primeira etapa, num toque maravilhoso do Dudu. E depois 2x0 num contra-ataque na segunda etapa com o Veiga servindo o Dudu e o Dudu fazendo um golaço, uma paulada no ângulo em diagonal. 2x0 o Palmeiras. Palmeiras muito forte, muito consciente, com um time realmente muito experiente, muito bem treinado, sem sofrer absolutamente nada. Claro que o Auali ia para cima, jogando bola na área, tentando jogo físico, mas o Palmeiras muito seguro, muito tranquilo na partida. O Everton falhou no gol anulado, mas também está sem ritmo de jogo. Ficou na seleção, o tempo aí não teve muitos jogos até agora na temporada e isso atrapalhou. Marcos Rocha, bem, nota 6. Gomes, 7. Luan, 7. Piqueires fazendo feijão com arroz, 6. Meio de campo do Danilo, mais preocupado nesse jogo com a marcação, 6. Zé Rafael, um jogo interessante, um jogo intenso, tentando marcar e armar, 6,5. E aí do meio para frente, o Scarpa mais discreto, 6. Rafael Veiga, 7,5. Dudu, 8. E Rony também, bem inteligente no jogo, 7. As notas do Palmeiras, na minha opinião. Técnico Abel Ferreira, nota 7,5 por toda a consciência, por todo o jogo coletivo que ele dá e pela tranquilidade para os seus jogadores. O Palmeiras, assim, pode até não ganhar o Mundial, mas que pegando, nesse momento que eu estou aqui, Chelsea ou ao Hilal, qualquer um que vier vai pegar o Palmeiras muito bem centrado, muito bem preparado para uma decisão desse porte. Então, o Palmeiras tranquilo, confirmou o favoritismo que eu já apontava desde que o Auali se tornou o adversário palmeirense. Vocês são testemunhas aqui no canal. E, dessa vez, foi apenas uma confirmação do ótimo momento que o Palmeiras vive, num momento de muita experiência, consolidação de jogo e também com jogadores acostumados a grandes partidas. Vamos aguardar como será a decisão do Mundial para o Palmeiras, mas a semifinal foi absolutamente tranquila, com um favoritismo gigantesco e confirmado dentro de campo. Canal Pret CFC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Sempre um prazer imenso. Até a próxima.